O Papa Francisco ainda é a autoridade religiosa mais respeitada no mundo e possui um grande poder de influência. E mais uma vez, ele é cena para a comunidade LGBT. Ao responder algumas perguntas de um padre jesuíta, o pontífice afirmou que a igreja não rejeita fiéis católicos homossexuais. O Papa disse que não é a igreja em si que rejeita, mas as pessoas na instituição que o fazem. A igreja é mãe e chama todos os seus filhos. Tomemos como exemplo a parábola dos convidados à festa, os justos, os pecadores, os ricos e os pobres. Francisco disse ainda que uma igreja seletiva, por o sangue, não é a Santa Mãe Igreja, e sim uma seita. Ao ser perguntado sobre o que gostaria que as pessoas LGBT soubessem da igreja, o Papa respondeu que Deus é Pai e não renega nenhum de seus filhos. No início de seu pontificado, Francisco disse que não podia julgar as pessoas por sua opção sexual e que a homossexualidade parece estar na moda agora. E em maio de 2018, ele disse a um homem homossexual vítima de pedofilia, Deus te ama assim. Por ter uma postura mais aberta, o Papa Francisco não agradou a ala conservadora da igreja, que o acusou de heresia. E o que é heresia? É tudo o que se opõe às mensagens ensinadas por Jesus. É a negação da verdade de Cristo. É óbvio que Deus não rejeita ninguém. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse, O que deseja vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Mesmo que nos acheguemos a Deus, cheios de falhas e pecados, mas nos dispusermos a obedecê-lo, ele é poderoso para nos transformar numa nova criatura, de acordo com a vontade dele e não parecidos com o mundo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo.